Fala do amor de Cristo Com alegria canta A paz que vem do céu A tua voz levanta Em glória a Deus Cristo na cruz ganhou-nos Eterna salvação Com sangue seu lavou-nos O rei da redenção No tempo o véu rasgado Caminho abriu Jesus Labros inaugurado Pro céu de luz Canta com esperança Na escuridão também Canta com confiança A vida no além Canta no alvor do dia E quando a noite vem Em Cristo a harmonia Com Deus só vem Cristo na cruz ganhou-nos Eterna salvação Com sangue seu lavou-nos O rei da redenção No tempo o rei da redenção No tempo o véu rasgado Caminho abriu Jesus A cruz ganhou-nos Pro céu de luz Música Música Legenda Adriana Zanotto